O que é o Brasil acima de tudo? de todos os tempos, que é a famosa O Jás Morreu. E eu acho que esse programa é justamente para provar o contrário, porque o Jás não é só aquela música que se fazia nos anos 50, lá em Nova York, o Miles Davis, o John Coltrane, etc. O Jás atualmente é uma música do mundo e é impressionante a quantidade de lançamentos que existem. Então eu não tenho a menor dificuldade de fazer esse programa, pelo contrário, é difícil de escolher o que vai entrar no programa, porque as possibilidades são infinitas. É um negócio impressionante mesmo. O Jás existe em qualquer lugar, é só você ficar prestando atenção.